No ar mais um informativo CDL TV, o canal de notícias do lojista. A CDL está engajada em buscar ações de biossegurança e ajudar o comércio a ficar de portas abertas durante a pandemia. O decreto municipal editado pela Prefeitura de Sinop traz medidas de protocolos de segurança que devem ser seguidos em diferentes setores. Conforme a especialista em prevenção, a microbiologista Priscila Camargo, uma cartilha foi elaborada com regras orientativas sobre as medidas para o comércio e a indústria. Os quatro principais pilares que devem ser seguidos por todos, utilização da máscara corretamente, higiene das mãos, distanciamento de um metro e meio entre pessoas e a circulação de ar. A CDL já vem atuando junto aos mais de 1.600 associados com ações nesse sentido. Fica claro que o poder público, o prefeito, não tem interesse no fechamento do comércio, das atividades econômicas. Entretanto, é importante que todos os empresários entendam a solidariedade, a responsabilidade de garantir os protocolos de biossegurança dentro das suas empresas. A responsabilidade é de todos para reduzir esses índices de contaminação. Portanto, nós vamos estar distribuindo, através das entidades que vão ajudar nisso, as medidas de biossegurança separadas por vários ramos de atividade. A Associação de Bares e Restaurantes, que é um núcleo da CDL, arrecadou cestas básicas. Parte delas foi doada à Polícia Militar para o projeto Luz do Amanhã. 50 cestas básicas foram destiladas à Polícia Militar. Conforme o Major Dantas, coordenador do projeto Luz do Amanhã, elas serão entregues para as famílias das crianças assistidas pelo projeto. Cerca de 80 adolescentes fazem parte, mas as atividades estão suspensas devido à pandemia. Nós estamos levando para algumas famílias que estão sendo assistidas pelo projeto, passando por esse momento com algumas dificuldades em casa. Então, essas cestas, sem sombra de dúvida, estarão sendo um auxílio para essas famílias que estão nesse momento de dificuldade, passando por algumas situações, situação restritiva, e vai ajudar na sua convivência e na sua relação familiar. As cestas foram arrecadadas por empresários, entre eles a Sinop Energia, e repassadas à Associação de Bares e Restaurantes, que é um núcleo da CDL e está sendo distribuídas para as pessoas com vulnerabilidade. A associação recebeu 360 cestas básicas de empresários de Sinop, e a Associação de Bares e Restaurantes está destinando 50 cestas básicas ao projeto Luz do Amanhã. É um projeto também que irá atender várias famílias carentes, e de alguma forma nós conseguiremos ajudar essas pessoas que estão passando necessidade. As atividades normais do projeto estão paralisadas, mas nós continuamos dando assistências para os nossos alunos, num plano de contingência que já está em funcionamento, e nós percebemos a dificuldade das famílias dos nossos alunos. Então, é uma contribuição muito importante com essa cesta básica. Agradecemos muito ao CDL pela doação da cesta básica, e vamos compartilhar isso com aqueles que mais necessitam. Para deixar o ambiente mais seguro nas empresas, a CDL Sinop adquiriu duas máquinas para desinfecção. O trabalho começou nesta semana. A desinfecção com o produto Perox 4D começou no final de março, atendendo os associados da CDL. É uma forma de reforçar a biossegurança no combate ao coronavírus. É um produto muito seguro, o Perox 4D é um produto certificado, ele já é de uso hospitalar, tem uma eficácia excelente no combate ao coronavírus e de outras bactérias também. E ele age até 72 horas no ambiente. O produto aplicado é um desinfetante de nível intermediário, detergente de alto desempenho. Não faz mal às pessoas. Fico muito satisfeito com essa atitude da CDL de detetizar o ambiente nosso de trabalho, uma vez que aumenta a nossa segurança. Nós também estamos seguindo todas as normas de biossegurança, como distanciamento, máscara, álcool em gel. E a ideia é que a gente siga os protocolos de segurança para manter o comércio aberto. Primeiro que a gente quer passar para o nosso consumidor é a segurança. O mais importante é que eles se sintam seguros, possam fazer as suas compras nas empresas que estão respeitando as normas, todo o controle que a gente já vem pregando há mais de um ano já, pregando esse controle. Desde o primeiro mês de março de 2020 que a gente vem pedindo para que todos os lojistas tomem essas atitudes. Isso é importante demais, a CDL continue nos apoiando dessa forma. Os interessados em desinfetar seus estabelecimentos devem fazer o pedido à CDL e agendar a desinfecção sem custos. A nova rodoviária de Sinop já recebe cobertura de metal. As obras iniciaram em fevereiro. A edificação da rodoviária está em fase de concretagem dos pilares e instalação das tesouras feitas com estrutura metálica para a cobertura. O terreno está localizado na Avenida das Palmeiras com jacarandás. A primeira parte de construção prevê 5.400 metros quadrados. O espaço terá terminal de embarque e desembarque, guichês, espaços comerciais para lojas e praça de alimentação. Com ampliação futura, a rodoviária terá até um hotel e ampliação do espaço comercial. O acesso dos veículos na operação do terminal será pela Rua das Hipomeias para acesso à BR-163. Já o acesso dos pedestres à rodoviária será pela Avenida das Palmeiras, com um ponto de acesso também pela Avenida dos Jacarandás. Atualmente, o terminal rodoviário de Sinop está localizado na Avenida Júlio Campos, no centro, com estrutura antiga e espaço limitado para o tráfico dos ônibus. O prazo de entrega das obras do novo terminal é para o final de setembro deste ano. A Polícia Militar recebe álcool 70%. O produto foi doado pela Empasa às associações, que repassam para os associados, entidades e forças de segurança. A Associação Médica de Sinop busca parcerias com as entidades, entre elas a CDL, para desenvolver ações de biossegurança e manter o comércio aberto, igrejas e instituições. A CDL Sinop desenvolveu a cartilha Comércio Seguro. Ela traz orientações sobre protocolos de segurança que visam garantir a saúde de todos e, principalmente, contribuindo para manter o comércio aberto, gerando emprego e renda, movimentando a economia da cidade. As orientações seguem as diretivas da Organização Mundial da Saúde. São 14 páginas com ilustrações e textos. A cartilha também foi apresentada à Associação Médica de Sinop, que buscou as entidades para fortalecer as ações de biossegurança na cidade. A chegada da vacina é algo extremamente esperado por todos nós. Nesse momento, depende dos governos, principalmente a nível federal e estadual. E é o principal anseio nosso, porque uma vez que vacinar a maioria da população, é onde a gente começa a ter uma certa tranquilidade e onde os números dessa doença vão declinar de forma consideravelmente. Essas foram as principais informações na semana, aqui na CDL TV, o canal de notícias do Logista. Até a próxima!